Música Sou artesão desde criança, esse dom que Deus me deu, né? Trabalhei em madeira, né? Com entalhe. Eu que já trabalhava, né? Com garimpo, né? Então eu fiz do jeito que eu trabalhava, né? Aprendi sozinho, esculturas, oratórios, miniaturas. Tem a cozinha caipira, né? Tem gente de cana. O artesão é muito criativo, ele inspira muito, sabe? Vai criando. Música 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 Música